o queijero celular leste de São Paulo se tem gravar um arquivo ali ó sobre a natureza onde a mina de água queijero celular está no monte aqui onde a paisagem a nuvens baixando a nuvem baixa né tá quase no chão hein ou os montes na cidade né queijero celular leste São Paulo o meu prazer imenso gravar sobre a natureza onde a natureza é original onde a natureza mantém o seu equilíbrio né queijero celular leste de São Paulo tudo isso aí é a obra do Senhor Deus a natureza a vida sobrevivência pode ser um dia frio mas a natureza está sempre viva sobre os montes né queijero celular leste São Paulo e aqui eu vou entrar num uma trilha ali para gravar um vídeo né amortar para vocês tá bom queijero celular leste de São Paulo em bom dia quem vê esse vídeo de dia bom dia quem vê esse vídeo à noite boa noite boa noite para sua casa sua família Deus abençoe queijero o celular leste de São Paulo o celular leste de São Paulo